Um, dois, um, dois, dois, dois Tá difícil esconder a paixão que eu sinto por ser Eu queria viver a emoção, deixar acontecer O amor faz a gente fazer tantas loucoras Faz a gente mudar de cara, mudar de figura Queria ter você comigo, eu não quero só ser teu amigo Vou virar esse show e fazer você me notar Quero te amar sem medo, não tem segredo Eu vou tentar te seduzir Quero te amar sem medo, de manhã cedo Quero te amar sem medo, não tem segredo Eu vou tentar te seduzir Quero te amar sem medo, de manhã cedo Até a hora de dormir Com vocês a minha amiga Perla! É difícil esconder a paixão que eu sinto por ser Eu queria viver a emoção, deixar acontecer O amor faz a gente fazer tantas loucoras Faz a gente mudar de cara, mudar de figura Queria ter você comigo, eu não quero só ser teu amigo Eu não quero só ser teu amigo Quero te amar sem medo, não tem segredo Não tem segredo, eu vou tentar te seduzir Quero te amar sem medo, de manhã cedo Até a hora de dormir Quero te amar sem medo, não tem segredo Quero te amar sem medo, não tem segredo Quero te amar sem medo, não tem segredo Eu vou tentar te seduzir Quero te amar sem medo, de manhã cedo Até a hora de dormir Quero te amar sem medo, não tem segredo Eu vou tentar te seduzir Quero te amar sem medo, de manhã cedo Até a hora de dormir Quero te amar sem medo, de manhã cedo Quero te amar sem medo, de manhã cedo Vem, vêm Quero te amar sem medo Tanto Ginger, não tem chance